Oração para quebrar as forças do inimigo Com essa poderosa oração, você estará protegido contra as forças do mal e contra qualquer inimigo que tente se levantar contra sua vida e sua família, pois Deus é poderoso para subjugar qualquer tipo de mal. Então confie na justiça e no amor que emanam de Deus Pai Todo-Poderoso, que reine eternamente junto ao Filho e ao Espírito Santo. Oração para quebrar as forças do inimigo Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito do Pai, nascido da Imaculada e Santíssima Virgem Maria, me coloco diante de Tua soberana presença clamando o Seu poder e majestade sobre a minha vida. Proclamo o Seu nome que está acima de todos os nomes e, confiante em Teu poder. Eu peço, Jesus amado, que Tu venhas quebrar as forças do inimigo e todos os seus dados inflamados lançados sobre mim. Vem em meu socorro, desarmando as armadilhas de Satanás e me protegendo debaixo de sua sombra. Derrama sobre mim o Teu Espírito Santo para que, junto de mim, Ele possa tomar parte dos meus pensamentos e atitudes. Não deixando brechas para que o pecado se instaure em minha vida. Que eu possa enxergar as tentações e fugir das ocasiões de queda, santificando, assim, meus olhos, ouvidos, boca, coração e pensamentos, fortalecendo a presença de Jesus em todo o meu ser, da mesma forma, enfraquecendo as investidas do demônio. Faz de mim, Senhor Jesus, um verdadeiro adorador e inflama minha alma de amor pelos santos sacramentos, de modo especial da reconciliação. Que meu coração encontre sua divina misericórdia, uma vez mergulhado nela, que eu contemple a derrota do inimigo e a vitória de Cristo em todas as áreas da minha vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, muito e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.